Um corte agora para o momento onde a gente tem que falar sobre privacidade. Nesse momento a gente tem que falar sobre privacidade. A gente tem acompanhado a regulação, os reguladores europeus, eles estão tentando estabelecer uma regra de controle das conversas nos mensageiros privados. Eles estão tentando, por exemplo, colocar regras onde a criptografia teria que ter uma espécie de backdoor, alguma coisa assim. E aí isso gerou muita discussão aqui na Europa. Muitos especialistas enviaram suas mensagens, reclamaram, disseram que não existe, o que é fato, não existe quebrar a criptografia de ponta a ponta ou colocar uma backdoor e achar que isso vai ficar seguro, porque não vai. Aí o governo europeu, eles tiveram uma nova ideia. O governo europeu teve uma nova ideia. Sabe qual foi a nova ideia do governo europeu? Não é colocar a backdoor por causa da criptografia que tanta gente reclamou. Não é colocar... Ah, vai colocar a backdoor, vai enfraquecer e tal. Não. Ao invés de colocar uma backdoor quebrando a criptografia, dando uma chave, alguma coisa para eles, eles querem que todo sistema que faça comunicação de dados de pessoas, chats e coisas assim, antes de criptografar, faça uma moderação, faça um upload para um moderador definir que mensagem que é aquela para ir criptografar. Aí eles falaram assim, não, não tem problema. Não vai ter problema de quebrar a criptografia, porque antes de criptografar a mensagem, vocês vão mandar uma cópia. É brincadeira? Pois é. Pois é. E aí? Vem aí o... Cadê? Vai colocar o QR Code ou não? Colocou. Sem nem o que falar, né? Pois é. Coloquei o QR Code para vocês. Guardem esse link. É uma carta feita ontem pela CEO do Signão. E ela fala aqui, cara. Ó, só para deixar claro. De novo. Escanear massivamente comunicações privadas fundamentalmente quebram a criptografia. Enfraquecem a criptografia. Ela falou, para, só para. Não adianta se... Não importa se vai acontecer. Você vê, ah, vou modificar aqui, eu vou alterar a forma como a criptografia gera o randômico. Ou implementar um sistema de escrow. Ou forçar a comunicação passar por um sistema de vigilância antes de ser criptografado. Isso é uma backdoor, uma frontdoor, ou moderação do upload. Não importa. Não importa como vai chamar. Importa que isso que vocês estão fazendo crie uma vulnerabilidade que vai ser exploitada por hackers e por nações totalitárias e hostis. Vocês vão remover uma proteção de um sistema matemático inquebrável e colocar no lugar, um lugar de uma vulnerabilidade que tem altíssimo valor. É uma proposta desastrosa. Desastrosa. É um absurdo. Governão europeu. É um absurdo. Então, ó, desde que eu comecei a live em 2021, eu venho falando, e continuamos falando sobre isso, né? Falamos sobre a Europa tentar implementar que qualquer sistema que tivesse criptografia deveria deixar uma chave nas mãos do governo. Depois isso passou a ser só para os chats. Agora ela já está sendo. Não, não vamos então mexer na criptografia. Antes de criptografar, quando o cara digitar a mensagem, você já manda para os nossos servidores para fazer moderação. Já vai moderar a mensagem antes de criptografar. E aí depois criptografa. Mano, os caras, eles estão fora de controle. Eles estão fora de controle aqui na Europa. E é só questão de tempo. É questão de tempo para a Europa conseguir bater o martelo no formato que eles vão colocar de vigilância massiva da população para o nosso paizinho copiar. É questão de tempo. Isso aqui é um absurdo sem tamanho. Não tem... É a nova proposta. Esta é a proposta do momento do governo europeu, tá? Então a proposta do governo é quaisquer plataformas que permitam comunicação entre pessoas. Antes de criptografar e mandar mensagem para a pessoa, você faz upload para a gente. Para ela ser moderada. Não é? É brincadeira, cara. É brincadeira. Enquanto isso, não se preocupem. Vocês podem utilizar a OpenZript. Vocês podem utilizar a OpenZript, né? Ela não manda mensagem para ninguém, né? Você só está criptografando a mensagem e está postando em uma outra plataforma. Não importa o futuro do OpenZript. É não importa a plataforma. O OpenZript não está mandando a mensagem para o destinatário. Quem está mandando é a plataforma, né? O OpenZript só está criptografando a mensagem, né? Ele não faz cópia, não transmite, não faz nada. O texto também não passa pelo OpenZript, né? O OpenZript é acoplado em cima das plataformas através de um plugin. E aí ele trabalha com a mensagem que está na plataforma, que é postada na plataforma. Tá aí. Então, galera, está simplesmente bizarro o que o governo europeu está tentando fazer. O que eles continuam tentando empurrar. DMHV, e se eu criptografar a comunicação com o backdoor, com o algoritmo, e criptografar a mensagem com outro algoritmo? Aí não adianta para o governo, né, DMHV? Aí não adianta. O governo quer ter acesso à mensagem. Quer ter acesso à mensagem aberta, né? Eles querem ver tudo o tempo todo. Então, tá aí. Essa é a nova proposta, então. É legal aqui que a Meredith, ela dá uma paulada, né? E ela já mandou aqui, né? New Branding, Same Scanning. Para não falar de scam, né? É scanning. Está escaneando, né? É o novo brand. Agora, o novo branding. E aí, a única coisa que eles estão tentando mudar é aonde que eles vão capturar a sua mensagem. É de onde que vai capturar. Já que não vai capturar da mensagem criptografada, faz com que a plataforma, antes de criptografar a mensagem, tem que mandar para eles, para moderar. Tem que passar por moderação. Todas as mensagens. De todo mundo. Tem que passar por filtros. Antes do aplicativo criptografar e mandar adiante. É uma coisa simplesmente incrível. Tá aí. Não é meme. Estão querendo mesmo fazer isso.